Lote 8, Sandero 1819, este veículo está sem os airbags, está aí? Está na passarela? 23.500 reais eu tenho oferta online, 24.500 também online, 24.500 eu tenho online e quem dá mais? 24.500 oferta online por enquanto, é o lote número 8, Sandero 1819 em leilão 26.000 reais eu tenho oferta online e 500, 26.500 também online, 26.500 oferta online por enquanto, 26.500 eu tenho e quem dá mais? É o lote 8, Sandero 1819, 27.000 eu tenho, 27.000 reais oferta online, 27.000 reais eu tenho online ninguém mais? 27.000 online eu tenho oferta e 500 agora, 27.500 oferta de São Paulo, 27.500 eu tenho a oferta online, 27.500 eu tenho online por enquanto e vou vender, 27.500 eu tenho e vou vender do Luma, 27.500 oferta online e se ninguém mais eu vou vender 28.000, do Luma, 28.000 reais também online, 28.000 reais online eu tenho e vou vender do Luma e duas é o lote número 8, 28.000 a oferta online, se ninguém mais, 28.000, vendido. Lote número 13, tá lá na passarela o lote 13, Prisma, Joy, 1818. Eu tenho oferta de 25.000 reais a oferta online, 25.000 reais eu tenho online por enquanto no Prisma e quem dá mais? 25.500, 25.500 eu tenho por enquanto 26.000 online e 500, 26.500 entrou online, 27.000 e 500 online, 28.000 reais a oferta online por enquanto e quem dá mais? E 500, 28.500 também online, 28.500 eu tenho online e quem dá mais? É o lote número 13, Prisma, Joy, 18.000, do Luma, quem dá mais? 28.500 oferta online por enquanto 28.500, 28.500 reais eu tenho mesa, 29.000 reais e 500, 29.500 oferta online e quem me dá 30? A oferta de sumaré, 30.000 já tem e vou vender 30.000, 30.000, 30.000 online a oferta por enquanto no Prisma e se não mais eu vou vender do Luma, 30.000 reais e 500, 30.000 e 500 online, 30.000 e 500 online eu vou vender do Luma, 30.000 e 500 oferta online por enquanto é o lote 13 e se não mais eu vou vender do Luma, 31.000 reais também online do Luma, 31.000 reais a oferta online por enquanto 31.000, 31.000 reais eu tenho e vou vender do Luma e duas, é o lote 13 em leilão, 31.000 online sem ninguém mais, 31.000 vendido. lote número 34, HB20, aqui na frente, HB20 em leilão, 14.14, 27.000 reais eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais? 27.27 eu tenho, oferta online por enquanto e 500, 28.000, 28.500 eu tenho auditório, 28.500 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 28.500 eu tenho, amar oferta comigo por enquanto, não mais, 28.029 eu tenho online, 29.000 reais eu tenho, 29.000 reais eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais? 29.000 eu tenho, amar oferta online, não mais, 29.000 reais eu tenho, oferta online, vou vender do Luma, 29.500 eu tenho, oferta auditório e se não mais eu vou vender do Luma, 29.500 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender do Luma, 29.500 reais, amar oferta, e se não mais, é venda. lote 48, vivace 1.0, 14.15 em leilão, 550 reais referente a logística, por conta de quem comprar, 12.200 eu tenho, e 4, 12.400 eu tenho e 6, 12.600 eu tenho, 12.600 eu tenho, 12.600 eu tenho, 12.800 eu tenho, oferta auditório, 12.800 eu tenho, oferta auditório, 13.000 voltou, 13.000 reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, e 200 online, entrou, e 4, obrigado, 13.000 eu tenho, Oferta auditório e seis online E oito, quatorze mil Quatorze mil reais eu tenho E duzentos, quatorze e quatro Eu tenho, quatorze e quatro e seis Quatorze e seiscentos e oito Quatorze e oito, quinze mil Quinze mil reais eu tenho Oferta, oferta online É online, quinze mil online A oferta, não, e duzentos Entrou online Entrou, quinze e quatro eu tenho E seis, quinze e seiscentos Eu tenho, oferta, oferta online E oito, quinze mil e oitocentos Eu tenho, oferta online por enquanto Não mais, quinze mil e oitocentos Eu tenho, oferta online por enquanto Quinze mil e oitocentos Eu tenho, a maior oferta Online Dezesseis eu tenho, online Dezesseis eu tenho, oferta, oferta Online por enquanto e duzentos Oferta online, dezesseis E quatro eu tenho, dezesseis E quatro, oferta Por enquanto 16,200 oferta online 16,2 eu tenho oferta online por enquanto não mais 16,4 eu tenho online 16,400 eu tenho oferta, oferta online por enquanto não mais 16,4 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 16,4 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 16,600 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma 16,600 eu tenho a oferta online e 8 17 mil eu tenho e vou vender dou-lhe uma, 17 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 17 mil reais a oferta online e se não mais 17 mil, a maior oferta online é vinda lote número 63 está na tela? Fiat Freemont, Precision 1212 e na passareta está passando 27 mil reais a oferta online por enquanto 27 mil reais eu tenho a oferta online e quem dá mais? 27 mil reais eu tenho de São Carlos é o lote número 63 Freemont 1212 em leilão 27 mil reais eu tenho por enquanto 28 mil reais a oferta online, 28 mil reais eu tenho online por enquanto 28 do Liuma quem dá mais que 28 e 500 28 e 500 do Liuma 28 e 500 eu tenho por enquanto na Freemont 28 e 500 a oferta online 28 e 500 eu tenho mesa é o lote número 63 Freemont Precision 1212 29 mil reais eu tenho de contagem em Minas Gerais 29 mil reais a oferta online 29 mil online mesa autorizou vendo 29 eu vou vender do Liuma 29 mil reais a oferta online por enquanto 29 mil 29 mil reais eu tenho e vou vender e 500 do Liuma 29 e 500 é de Minas Gerais a oferta 29 mil e 500 eu tenho online e vou vender do Liuma é o lote número 63 30 mil do Liuma 30, 30 mil 30, 30 mil 30, 30 mil oferta online briga mineira 30 mil do Liuma e 500 do Liuma entrou mais uma briga de São Paulo 30 mil e 500 oferta online e eu vou vender do Liuma 30 mil e 500 reais e um do Liuma 31 mil reais a de contagem 31 mil reais eu tenho online e vou vender do Liuma e duas é o lote número 63 e 31 mil online ninguém mais vendido lote 71 Fox 1.6 plus 2009 e 10 tá na passarela aí 9 mil e 600 reais colocamos o empregão alguém tem interesse 9 e 600 9 e 600 eu coloco empregão se alguém tiver interesse é só confirmar já tem online 9 e 6 e 8 comigo plateia 9 e 8 eu tenho na plateia oferta por ingo do 10 mil 10 mil reais a oferta online 10, 10 mil 10, 10 mil eu tenho 10 e 2 também online Ibiporã no Paraná 10 e 200 eu tenho online 10 e 2 e 4 10 e 4 e 6 10 e 600 é Santa Catarina São José oferta 10 e 8 voltou 10 e 8 eu tenho 10 e 8 tá na passarela é o lote 71 Fox 1.6 plus 2009 e 2010 11 mil reais eu tenho por enquanto 11 11, 11 mil 11, 11 mil online 11 mil reais oferta online e se não mais é condicional do Luma 11 mil reais oferta online oferta online brinco de 200 entrou online 4 11 e 4 comigo plateia condicional do Luma 11 e 6 online condicional do Luma 11 e 600 oferta online 11 e 600 online condicional 12 e 2 e 8 11 e 8 12 mil comigo de preto 12 e 12 mil 12 e 12 mil entrou online 12 mil reais entrou online pode ser 12 e 200 alguém confirma 12 e 200 de preto e 4 agora de verde 12 e 400 eu tenho 12 e 4 12 e 400 condicional do Luma 12 e 400 eu tenho 6 voltou 12 e 600 eu tenho 12 e 6 condicional do Luma 12 e 600 eu tenho 12 e 6 oferta e se não mais é condicional e 8 12 e 8 eu tenho 12 e 8 12 e 8 entrou online quem me dá 13 12 e 8 é online 13 mil 13 mil reais eu tenho de preto por enquanto 13 ainda condicional do Luma 13 mil reais eu tenho 13 mil 13 e 8 200 13 e 2 eu tenho de verde 13 e 2 é condicional do Luma e 4 13 e 600 voltou 13 e 600 comigo de preto 13 e 600 eu tenho e vou vender 1 13 e 600 eu tenho por enquanto 13 e 6 é oferta e se não mais eu vou vender e 8 13 e 8 eu vou vender do Luma 13 e 8 eu tenho 13 e 8 14 mil 14 mil reais eu vou vender do Luma 14 mil reais eu tenho na platé e 200 1 14 e 2 eu tenho 14 e 2 14 e 2 eu tenho e vou vender e 4 14 e 4 do Luma 14 e 4 14 e 4 e se não mais eu vou vender do Luma 14 e 6 voltou 14 e 600 do Luma 14 e 600 eu tenho planta e oferta 14 e 6 eu tenho e vou vender e 8 é online 15 mil 15 mil reais do Luma 15 e 15 mil 15 e 15 mil eu tenho 15 e se não mais eu vou vender do Luma e 200 do Luma 15 e 200 eu tenho o brinco do 15 e 2 15 mil e 200 eu tenho 15 e 2 oferta e vou vender do Luma é o lote número 71 15 e 4 online 15 e 4 cento online eu vou vender do Luma 15 e 4 cento oferta online 15 e 4 online eu tenho e vou vender do Luma 15 mil e 600 do Luma 15 e 600 comigo planta e oferta 15 mil e 600 eu tenho e vou vender do Luma 71 é o lote 15 mil e 600 reais comigo plateia vendido cavaleiro de verde 130 cruiser 13 e 14 leilão parte elétrica danificada 27 mil reais eu tenho oferta online quem dá mais 27 e 27 mil oferta oferta online por enquanto não mais 27 e 500 eu tenho oferta online quem dá mais que 27 mil e 528 28 mil reais eu tenho e quem andou eu tenho a 20 e 30 mil 30 e 30 30 e 30 mil reais eu tenho oferta online por enquanto quem dá mais 30 e 30 30 e 30 eu tenho oferta online por enquanto e quem andou e quem andou 30 mil 30 e 50 eu tenho oferta 31 mil 31 mil reais eu tenho oferta online por enquanto e 500 31 e 500 eu tenho oferta online 32 mil 32 eu tenho oferta online 500 32 mil e 500 eu tenho oferta online por enquanto não mais 33 eu tenho oferta online quem dá mais 33 eu tenho oferta oferta online por enquanto E quinhentos Trinta e três mil e quatro Trinta e quatro mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Não mais, trinta e quatro mil A oferta online por enquanto É o lote cento e trinta na tela Cruzeiro, treze e quatorze Leilão, trinta e quatro mil e quinhentos Eu tenho, a oferta online Quem dá mais, trinta e quatro mil e quinhentos Eu tenho, a oferta, a oferta online E se não mais, tô pegando Com o canal, dá-lhe uma, trinta e cinco mil Reais eu tenho, a oferta, a oferta online Por enquanto, trinta e cinco mil Reais eu tenho, a oferta online E se não mais, é o condicional Dô-lhe uma, trinta e cinco mil reais Eu tenho, a oferta online por enquanto Pode vender? Trinta e cinco e quinhentos eu tenho e vou vender Dô-lhe uma, trinta e cinco Mil e quinhentos eu tenho A oferta online e se não mais Eu vou vender, dô-lhe duas E trinta e cinco mil E quinhentos reais a oferta Online Arne, é venda. Lote 185, Capitiba Sport 2.41111, sinistro de pequena monta. Eu tenho oferta de 20 mil reais, oferta online. 20, 20 mil, 20, 20 mil. E quem dá mais? E 500, 21 mil. E 500, 21 e 500, oferta de araras. 21 e 500, eu tenho online. E quem dá mais? É o Lote 185, Capitiba Sport 1111. 21 e 500, eu tenho por enquanto 21 e 500. 21 e 500, eu tenho na Capitiba. Pode cair em incremento para 200, por favor. O incremento agora é de 200 em 200 reais. Capitiba Sport 1111, pequena monta. 21 e 500, eu tenho, porque autorizou eu vendo. Eu vou vender. Dole uma, 21 e 500, oferta online. 21 e 500, eu tenho online, vou vender. Dole duas, está indo para araras. 21 mil e 500 reais, oferta online. 21 e 500. Vendido. Lote 193, Sang Young, Kiron 200, XDI 1111. Está na tela? Eu tenho oferta de 17 mil e 500 reais, oferta online. Diesel? É diesel. Sang Young, Kiron 200, XDI 1111. Diesel. R$ 18 mil e 500, eu tenho oferta online. R$ 18 mil, eu tenho oferta online. R$ 18 mil, R$ 18 mil, R$ 19 mil comigo, plateia. E R$ 500, online. R$ 19 mil, R$ 19 mil, eu tenho R$ 20 mil. R$ 20 mil, R$ 20 mil, R$ 20 mil, sumaré mandando oferta. R$ 20 mil, eu tenho R$ 20 mil. E quem dá mais? R$ 20 mil, eu tenho R$ 20 mil, eu tenho R$ 193, Sang Young, Kiron 200, XDI 1111. Diesel? R$ 20 mil e 500, eu tenho de Umurama, no Paraná. E R$ 21 mil, é sumaré mandando oferta. R$ 21 mil, eu tenho o brinco do R$ 21 mil. R$ 21 mil, online. E vou acolher como lance condicional. Não mais? Do Luma, R$ 21 oferta online. R$ 21 e 500, também online. Entrou o primeiro online. R$ 21 e 500, eu tenho online do pegando condicional. Do Luma, R$ 21 e 500, R$ 22 mil. R$ 22 oferta online. R$ 22 mil, eu tenho R$ 500. R$ 22 e 500 online. R$ 22 e 500 online, condicional. Do Luma, R$ 22 e 500, oferta online. R$ 22 e 500, estou pegando condicional. Do Luma, R$ 22 mil e 500, eu tenho R$ 23 mil. R$ 23 mil, eu tenho na Platanha. R$ 23 mil, eu tenho por enquanto R$ 23 mil. R$ 23 mil, eu tenho na Kiron. Condicional do Luma, Diesel? R$ 23 mil, a oferta por enquanto R$ 23 e 500. R$ 23 e 500, eu tenho online e vou vender. Do Luma, R$ 23 e 500, oferta online. R$ 23 e 500, eu tenho e vou vender. Do Luma e Duas, não mais, e R$ 23 mil e 500, a oferta é online. Vendido, R$ 23 e 500.